Sem querer Fui entrando num desespero De te amar feito um louco de corpo adentro Mendigando teu beijo a todo momento E fazendo de mim mesmo um só tormento Como a lua que brilha no firmamento Como o sol que aquece o meu caminho Como a noite que chora do meu lamento Sou mais um que desperta longe do ninho Meu caminho é deserto e tenebroso Meu cavalo alazão só me faz carinho Quando durmo me perco no pensamento E ele fica chorando, pobre bichinho Como a lua que brilha no firmamento Como o sol que aquece o meu caminho Como a noite que chora do meu lamento Sou mais um que desperta longe do ninho Meu caminho é deserto e tenebroso Meu cavalo alazão só me faz carinho Quando durmo me perco no pensamento Ele fica chorando, pobre bichinho Me ter Convento, pobre bichinho E tremendo, pobre bichinho O, mãe, Despite the coldest O que você olhe em efe Claro que isso O, mãe, ou DOIN Lá, 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 lá... Lá, lá, lá...